Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Ó Senhor, de coração, eu vos dou graças, porque ouvisteis as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, e ante o vosso templo, vou prostrar-me. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade. Por que fizestes muito mais que prometestes? Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra, hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. E eu sinto, ó Senhor. A continuação, eu vou cantar-vos, ó Senhor. Amém.